Olá pessoal, bem-vindos. Deixe seu like ou se inscreve porque já vamos começar. No próximo RPG tático de turnos Beast, os jogadores terão a chance de jogar como o principal antagonista do jogo, o príncipe Nikolai da Carpathian Rutenia. O trailer de Beast apresenta Nikolai como um personagem complexo e intrigante. Ele é um guerreiro e estrategista habilidoso, mas também é cruel e ambicioso. Ele está determinado a derrubar seu irmão, o rei, e tomar o poder para si. O trailer mostra Nikolai em uma variedade de situações diferentes, incluindo liderando seu exército para a batalha e usando sua magia negra para derrotar seus inimigos. Também sugere que ele terá que fazer escolhas difíceis para alcançar seus objetivos. A decisão de tornar Nikolai um personagem jogável é ousada. É raro que os jogos permitam que os jogadores joguem como vilão, e será interessante ver como o bicho lidará com isso. O trailer sugere que Nikolai será um personagem poderoso e versátil. Ele terá acesso a uma variedade de habilidades diferentes, incluindo ataques físicos e mágicos. Ele também será capaz de comandar seu próprio exército de soldados. O trailer também sugere que Nikolai será um personagem moralmente complexo. Ele é claramente um vilão, mas também é um personagem complexo e bem desenvolvido. Será interessante ver como os jogadores reagirão a ele e as escolhas que terão que fazer ao jogar como ele. Obrigada por assistir, e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!